Oi, Lívia! Olá, arteiros e arteiras! Meu nome é Iara Florencia, tenho 48 anos, moro em Joinville, Santa Catarina. Vou resumir um pouquinho o que é o artesanato na minha vida. Fiz artesanato há um tempo atrás, uns cursos aqui em Joinville, muito legais, gostei, mas eu caí numa depressãozinha, né? Porque minha mãe faleceu, não tive oportunidade de ter ninguém pra me incentivar em continuar no artesanato. Logo em seguida, minha irmã adoeceu, ela tá até hoje acamada, então foi me baqueando isso, sabe? Foi me deixando triste, deprimida. E esse ano eu disse, não, eu vou ter que mudar, vou ter que fazer alguma coisa que eu gosto, eu não sou assim, eu não sou apagada, eu sou divertida, eu sou alegre, por que eu tenho que estar assim? Apareceu a Semana do Artesanato, fiz, não conheci a Lívia, amei de paixão, fui à procura de outros vídeos dela, pra conhecer, né? Aí fiz o curso, entrei no curso, amei e tô amando, e tenho só que agradecer, Lívia, por você fazer parte da minha vida hoje, porque a Lívia Fertesanato, a Lívia Fiorelli, o grupo com as meninas todas e os meninos, cada postagem que vocês fazem, cada dica que vocês dão, isso me deixa cada vez mais satisfeita, alegre, e a gente só tem que agradecer nessas horas, agradecer, pedir a Deus que dê muita luz no caminho de vocês, Lívia, gratidão, tá? Por tudo, espero que esse certificado seja um dos muitos que vão vir, né? Que eu vou continuar, e eu quero ganhar o meu din-din, eu quero viver um dia de artesanato, não precisar trabalhar com outra coisa, e eu tenho certeza que eu tô no caminho certo, que eu tô te acompanhando, que eu tô acompanhando as meninas, e que a minha vida, de agora em diante, vai ser uma vida divertida, uma vida iluminada, uma vida abençoada, porque até artesanato é vida. Agradeço muito, muito, muito você, tá, Lívia? Grupo, vocês são top, eu amo vocês, de paixão. Fazer parte do grupo, da Lívia Fiorelli, é tudo de bom, tudo de bom mesmo. Gente, beijo no coração de vocês, Lívia, de novo, muito obrigada pelo que você faz pela gente, tá? Pela paciência, pela dedicação, pela clareza no curso. Obrigada, fica com Deus.